Olá menina, o tema de hoje é sólhos. Como ressaltar os olhos para qualquer ocasião com pequenos truques? Como fazer um côncavo? Como trabalhar as sombras sem pigmentos? E o grande item da temporada, o lápis preto debaixo do olho. O primeiro passo para essa super maquiagem de olhos é uma sombra marrona avermelhada. Uma vez que a pele está pronta, vamos estar aplicando esta sombra marrona avermelhada no côncavo da pálpera, ou seja, no centro da pálpera. Para isso vamos estar trabalhando com um pincel arredondado de pelos longos. Vamos estar aplicando ela com o pincel de forma circular e logo que maquiamos o côncavo vamos maquiar levemente o canto externo. O seguinte passo é a sombra TAM, que é uma sombra em pigmentos. São pigmentos que vamos estar trabalhando levemente umedecidos e aplicando na pálpera móvel. Esse pigmento leve umedecido vai dar um aspecto totalmente jovial. O seguinte passo é uma sombra compacta metálica da Febo, branca. Ela vai ser aplicada no alto da pálpera fixa com um pincel de porte médio e nas partes internas da pálpera móvel. Agora sim, a vedete da temporada, que é o lápis da Dior, que vamos aplicar na parte inferior dos olhos em bastante quantidade, fazendo um gatinho no lateral. Vamos esfumaçar levemente eles com um pincel chanfrado e nos auxiliar com um cotonete se é necessário. Agora sim, vamos para o Curvex. Um itens indispensável antes de colocar a máscara para cílio. Ele nos vai auxiliar para deixar o cílio curvado e mais alongado. Uma das minhas máscaras preferidas, a prova d'água de longa duração para deixar os cílios totalmente encorpados, desenhados e bem pretinho. Podemos aplicar várias camadas. Na parte inferior também vamos aplicar e para auxiliar-nos. E na parte inferior podemos estar usando um cotonete. Podemos observar que fica uma maquiagem extremamente sedutora e chique para qualquer ocasião. Então, vamos lá. Obrigado.